Fala aí, jovens! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Falido. Esse aqui é o canal merda que ninguém gosta. Eu gosto do meu canal, eu amo fazer meus vídeos. Mas, né, eu amo, cara. Cara, eu faço meus vídeos até de graça, cara. Mesmo que eu não ganhe dinheiro. Mas ninguém já tá assistindo. Alan, faz vídeo de Attack on Titan, eu fiz. Eu fiz vídeo da série Loki, ninguém assistiu. Eu fiz vídeo, eu fiz três, análise dos três episódios de Loki, WandaVision, de todas as séries na Marvel. Eu deletei esses vídeos porque os vídeos estavam tudo com 100 visualizações. E eu tenho 100 mil inscritos. Ninguém assistiu, não. A culpa não é de vocês. É porque o YouTube não mostrou vídeos pra vocês. Fiz vídeo de Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, todos os tipos de animes que vocês podem imaginar, cara. Acabou. Já deu. Eu não sei o que eu vou fazer, gente. Porque eu tô há três anos só trabalhando com YouTube e internet. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô há três anos trabalhando com YouTube, internet. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com YouTube, eu tava trabalhando. Eu sempre trabalhei, galera. Eu sempre trabalhei. O canal nunca foi a renda. Entendeu? Por exemplo, eu trabalhei na Claro, eu vendia chip da Claro. Eu trabalhava na Sorria Rio, eu ficava levando as pessoas pra fazer. Sorria Rio é dentista, né? Eu sempre trabalhei. Então, eu sempre trabalhei, eu nunca deixei de trabalhar. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu não tenho diploma porque eu tô devendo cinco mil reais pra Estácio de Sars, de Madureira aqui do Rio de Janeiro e eu tenho que fazer o TCC também. Eu tenho que fazer o TCC, eu tenho que pagar mais um semestre, fazer mais um semestre, passar e aí eu pego o meu diploma. Depois que eu pegar meu diploma de publicitário, de publicidade e propaganda, eu vou fazer uma pós em jornalismo, que é o meu sonho desde criança ser jornalista. Então, meu objetivo não é ser o YouTube. Quando o YouTube veio, eu não sei porquê que o YouTube veio. Quando eu conquistei 100 mil, cara, eu não sei porquê. Eu falei, cara, eu vou usar o modo CNN pra ver se eu tenho alguma oportunidade em trabalhar em publicidade, em trabalhar como jornalista. Cara, eu tentei usar o modo CNN como um currículo pra mim, pra eu conseguir algum estágio na Globo, na Band, na Record, na RedeTV, qualquer coisa, mas eu não consegui, gente, entendeu? Então, se eu não consigo trabalhar na minha área, eu amo, eu amo, cara. Eu amo, cara, meu sonho é ser jornalista. Meu sonho era trabalhar numa agência de publicidade. Esse é meu sonho, gente. Desde pequeno, eu sonhei em trabalhar pra se meter. Eu não consigo. Eu não consigo, gente. Gente, eu vou pedir pra Deus me matar. Eu tô orando, eu sou evangélico, caso vocês não saibam. Eu sou evangélico desde os 11 anos. Eu tô orando pra Deus me levar, porque eu não aguento sofrer. A minha vida toda foi sofrimento. Eu nunca conquistei nada de fácil. Nunca, gente. Eu não aguento sofrer. Eu vou fazer 30 anos e eu não conquistei nada. Não conquistei nada. Eu não tenho nenhuma bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, porque eu nunca tive uma. Minha mãe nunca teve condição de me dar bicicleta. Eu amo minha mãe. A minha mãe é a pessoa que eu mais amo. E a minha mulher... Eu só tenho a minha mãe, Deus e ela. Ninguém gosta de mim. Eu não tenho amigo. Eu não tenho... Eu não tenho ninguém pra conversar nem da minha mulher. Eu só tenho Deus. Então, como eu só tenho Deus e minha mãe... Eu tô pedindo, Deus, me leva, Deus. Eu tô orando pra Deus me levar. Eu tô orando pra dormir e não acordar. Eu sou evangélico. Eu não vou cometer suicídio, porque eu sou evangélico. Então, a única forma da gente que tá no desespero é orar pra Deus. E eu tô orando pra Ele me levar. Pra eu dormir e não acordar, gente. Porque não dá. Entendeu? Eu não quero ser um youtuber. Não quero. Eu só quero... Eu quero ser um publicitário. Eu quero ser um jornalista. Isso que eu quero. Eu não quero ser um jornalista que apresenta o jornal. Não, cara. Eu quero ser aquele cara que fica lá atrás. Quietinho, passando cabo. Eu não penso grande. Eu não quero ganhar 50 mil. Eu quero ganhar 2 mil reais. Eu só quero trabalhar naquilo que eu estudei durante 5 anos lá na faculdade. Eu tirava 9, 8. Pra que tirar nota boa, gente? Pra que eu não aguento mais, gente? Eu não aguento. Eu não sei o que vai ser de mim. Depois desse vídeo, eu vou fazer uma oração pra Deus. Pra ver se Ele me leva. Porque eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais sofrimento. Eu não aguento. Ninguém me ajuda. Eu queria que o Inédio me ajudasse. Mas ninguém me ajuda. Ninguém! Tchau!